Bom dia a todos, nesse dia 2 de fevereiro de 2023, estamos exatamente aqui na residência, na minha residência, é, oficial, isso aqui eu construí quando era, tinha 19 anos, mas eu construí essa casa, terminamos, acho que com 22 anos, agora está na ponta, isso senhoras e senhores, exatamente aqui, foi o Sérgio Machado, conosco aqui, chegando junto, para mostrar para vocês aqui o nosso criatório, né, esse aqui era o criatório onde nós criávamos galos, né, e qual é a proibição? A proibição da briga de galos, aí eu fiquei, deixei logo de criar, né, para evitar aborrecimentos, hoje nós criamos o que? Esse galo aqui, né, para matar a saudade, para explotar as almas, essas duas galinhas, uma galinha chinesa e uma caipira, e esse garnizé aqui, muito lindo, que não para de cantar, né, já tem uns 3 filhos dele ali, eu jamais pensei que ele conseguisse procriar, reproduzir, porque ele tem um problema de saúde, né, que não gostar aqui, não obstante parar muito embora, como tudo toda vez, vocês já vislumbraram, os 4 pintinhos, a mimia comeu um, né, mas ficaram 3, estão ali no viverinho, depois mostraremos os meus em um outro vídeo, olha aqui os tombinos, os tombinos do quintal, da residência de Afonso Pachada, é, esse aqui, se vocês observam, são os pombos diferentes daqueles que você encontra na rua, porque esses são pombos aqui do bairro mesmo, que moram aqui, ó, nunca saíram daqui, certo? Nós criávamos pombos correios, deixamos de criar, e vendemos muitos, doamos alguns, e alguns retornaram pra cá, né, nós não colocamos água nem comida pra eles, pra que eles não ficassem insistindo em ficar aqui. Aí, aqui vizinho, ó, depois desse lindo pé de ninho que tem aí, tinha uma, tem uma piscina, tinha uma criação de cordorna de pombos, o cidadão que morava aí não mora mais, na época, né, e esses pombos que vinham pra cá, que não encontraram mais pombão, não encontraram mais água, nem alimento, eles foram pra lá, se juntaram aos demais. Aí, o cidadão deixou de criar cordorna, deixou de criar pombos também, esses pombos todos viraram pombos de rua. Aí, eles se misturaram com pombos comuns, e, obviamente, cruzaram, aí tem esses pombos mestiços aí, muito fracos, né, eles têm muito pouco sangue de pombos correios, né. Ambos estando por aí, muito embora, o conteúdo toda vez mantém a cor, que é, as cores, né, dos pombos correios, de origem da Bélgica, né, dos pombos belgas. São as cores, azul, barrado, bronze, é, esse que é amado, né, e, aqui é com lá um pretozinho e o, e o, o fulvo, né, o fulvo, que também, alguns chamam de cor de terra, né. Aqui você observa um pombos preto com asas brancas, muito lindo, né. Isso, aí vamos mostrar, olha ali, ó, eles estão ali, vocês conseguem dar um zoom, aqui já é a casa da minha irmã. Pois bem, senhoras e senhores, olha, observem o sol, searense, como tá lindo e maravilhoso, o sol do Ceará, de Fortaleza, do Alvorento da Rua, do Ismaranjo, não é, Serginho? Foi aí pro canal, Serginho? Aqui colocamos ração, postura e milho, né, aqui a galinhazinha chinesa, que ganhei de presente de Giovanni, aqui o galo combatente, né, Que, na verdade, não vai mais combater com ninguém, porque não fazemos, não praticamos mais esse esporte, né, que tá proibido. A não ser que um dia seja excluído da lei de maus tratos, né, e se for legalizado, nós tivermos vivos, com saúde ainda, Para praticar o esporte, praticar ano, se não, ficaremos só assim, querendo assim, galinha, galinhazinha, 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 né. Eu gostaria de mostrar pra vocês a importância aqui, você criar uma galinhazinha, ó. Essa galinhazinha aí, ó. Ela, a gente depois chegou aqui, comprei ela quinta-feira, próxima passada, hoje tá fazendo oito dias. Eu comi dois ovos dela, e aqui tem três, ó. Ela pôs, né. Eu comprei ela junto com o galo, e me formei como cidadão, e vivi lá, juntos, então esses ovos estão todos galados. Pretendo deixá-los aí, pra que ela choque aí, e tire uns pintinhos, pra nós continuarmos criando aqui, né. Como, já estamos criando aqui, três filhos dessa galinha chinesa, né. Com esse galinho lindo e maravilhoso aqui, tá. Ó, por hoje tá aqui, ó, os fomeiros chegando aí, o escamado, ó, esse aqui é um azul barrado, esse que está mais próximo da cama, esse que voou agora, aqui é exatamente o escamado, essa cor, na colombofilia, que é a arte de criar pombos correios, se chama de escamado. E esse aqui, que está ao lado do escamado, é o azul barrado. Você tá vendo esse azulzinho? Ó, azul barrado, à esquerda, é escamado à direita. Tá bom? São essas cores. Ali nós temos sul, cor de terra, temos um pintado. Vamos mostrando pra vocês aí, devagarinho, as cores, falando, pra que você fique sabendo. Porque tem muita gente que olha pra essas cores e não sabe, eu pego aqui com essa aí. Eles não sabem dizer. E o que é colombofilia arte de criar pombos correios? Essa aqui, ó, chegou o fulvo. Essa cor aqui é fulvo. Mas alguns, nós éramos crianças, nós chamamos de cor de terra. Mas os colombofilos mesmo, chamam de fulvo, essa cor. Tá? E dois fulvos. Esses pombos, você não os vislumbra na rua ali, né? De fronte, eles ficam aqui no quintal. Pois é isso, senhoras e senhores, de arte de criar pombos correios, né? Colombofilia, quem cria pombos? É o colomboflete, que chegou muito pomo aqui. Ale o Deus, valeu Jesus, por favor, vai ser bacana, mas o vilegao. Joginho, porque lá, o sábio, mas o sábio. Mas, dissemos, tudo isso só para mostrar o sábio, que é a minha coisa. Valeu Jesus, tchau, tchau, pessoal.